O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira no quilômetro 160. Segundo informações apuradas no local, o motorista Bruno dos Santos Tavares, de 32 anos, seguia de piedade de Caratinga sentido Manhoaçu quando percebeu que o caminhão havia perdido o freio. Junto com Bruno estava Fábio Elísio, de 38 anos. Ambos são representantes de uma marca de tinta e estavam entregando os materiais. Ninguém se feriu. Esse acidente foi só que o caminhão começou a perder o freio. O nosso motorista foi abençoado por Deus, teve a sabedoria que Deus deu a ele e Deus nos livrou. A faixa de uns 100 metros aqui o caminhão perdeu o freio, começou a perder o controle. E nós entregamos na mão do Senhor Jesus Cristo, que ele nos livrou, deu um livramento. Isso aqui fica para todos que tentam deixar o Senhor Jesus Cristo de lado, mas Jesus é bom, ele nos guarda, ele nos livra. Você vê, nós dois descemos do caminhão sem nenhum arranhão, que Deus é bom, Deus é fiel e Deus guarda. Entendeu? E tem coisa melhor do que servir a Jesus, porque é ele que controlou esse caminhão, ele que livrou de todo o mal. E que Deus vem abençoando a todos que estão passando por aqui também, livrando todos de todo o mal. Eu só não posso falar muito mais, porque tem coisa melhor do que o milagre do Senhor Jesus Cristo, não. Entendeu? A polícia militar rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. A pista ficou interditada durante muito tempo. Apenas alguns veículos conseguiam passar pela lateral de uma das vias. Ocorreu aqui um tombamento, sem vítimas, o veículo parece que perdeu o freio, tombou sobre a pista e aí houve essa derramação de grande quantidade de tinta, material transportado aí. Vamos aguardar aí a empresa responsável pela carga, está fazendo aí o transbordo do material restante aí útil. E aquele que derramou sobre a pista é de responsabilidade dela também a retirada e a limpeza e posterior reparo aí no dano ocorrido na pista. O sargento faz um alerta para aqueles condutores que trafegam nas estradas durante o período de chuvas conduzirem com cuidado. O local do acidente aqui tem grande quantidade de tinta sobre a pista, vai ficar assim até que seja aí feita a retirada por completo. Enquanto isso, quem for estar utilizando a via, tem que tomar uma certa cautela aí, especificamente nesse local, porque vai ficar escorregadinho sim. Mas também, não só aqui no local, como todas as vias, todas as rodovias, período de chuva aí, sempre causa queda de árvores, é lama, carreamento de lama para o leito da pista. Então, não só aqui, mas de uma maneira geral, os condutores têm que tomar esse cuidado.